Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretaria de Estado, Sra. Secretaria de Estado, meus meus cumprimentos. Aliás, ia abordar aqui um outro tema, mas não resisto de facto a fazer um comentário à intervenção do deputado José Silvano, que revelou aqui alguma preocupação com a questão da especialização. Aliás, um dos grandes objetivos da reforma que o seu partido promoveu, ou pelo menos, por palados. E, portanto, até preocupado com estas alterações, se elas não iriam pôr em causa a especialização. E foi buscar o exemplo dos hospitais, mas permite-me uma brincadeira, quer dizer, um médico clínico em geral não passa a ser especialista por ter mudado a tabuleta da porta onde está. E, concretamente, na especialização que foi preconizada no sistema implementado pelo anterior governo, tivemos uma especialização, não de facto, os juízes são os mesmos, o que eu saiba não tiveram ali nenhuma forma. Onde ser? Por força de lá estar e de muito trabalharem naquelas áreas, com certeza que passarão a ser especialistas. Mas não houve ali nenhuma formação. Portanto, começou-se por mudar a tabuleta, com certeza, se me permite esta analogia, e depois, sim, senhor, por fruto do tempo e do decorrer do trabalhado dos processos, teremos, com certeza, a propalada especialização. Innecessária, reconheça-se, diga-se passagem. Sem prejuízo de que, já foi aqui aflorado um tema, que é o problema da ação executiva. Esta vai muito mais para além do problema da especialização do CUR, é um problema mais complexo pela dimensão, e todos nós estamos de acordo, aliás, a intervenção da senhora ministra foi clara nessa matéria, que a ação executiva é um dos problemas que toca no fundo da justiça e que bloqueia até muito da atividade económica e essencial para a modernização do país. E falar em modernização, e é precisamente esse o tema que eu queria aqui abordar, é precisamente o anúncio das medidas do Simplex, se bem que já, obviamente, há medidas específicas para a área da justiça, mas sem prejuízo destas últimas que foram apresentadas, até destas 28, se não me engano, são 28 diretas, ou 26, e outras 6 onde há uma colaboração do Ministério da Justiça, umas sob a direcção do Ministério da Justiça e outras onde se colabora na sua implementação. E há aqui duas ou três que têm muito a ver com a informação dos cidadãos, porque é, no fundo, uma das questões que mais preocupa, do menos na minha perspectiva, é o relacionamento do cidadão com a justiça, e aquele muro que muitas vezes já é difícil ultrapassar. E, portanto, no fundo, a informação, portanto, determinadamente aquela medida que é o meu processo eletrónico, portanto, a possibilidade também do sistema de avisos nos processos, e há o acesso à plataforma Sítios, no sentido de percebermos, orientarmos, digamos assim, quase um roadmap da justiça. Agora, a minha pergunta, em concreto, isto, se me é permitido perceber, e se fiz a interpretação correta, isto abrange todos os processos, tanto os naturais acessíveis como os criminais. É certo ou não? É uma dúvida que me ficou. Segundo, depois há aqui um grau de informação sobre o tempo médio de duração dos processos. E, ora bem, esse tempo médio de duração de processo admito que seja um tempo médio, não naquele processo em concreto, provavelmente, mas uma duração genérica, ou seja, para aquele tipo de processo, nesta fase deverá durar isto. Era, portanto, para clarificar isto, para não criarmos aqui, pois, uma ideia errada que o cidadão saberá, no seu caso concreto, e ter uma certeza absoluta do que o tempo médio será aquele. Portanto, era uma explicação também sobre isso, mas por uma precisão, e queria, obviamente, salientar e fazer aqui uma nota da importância que é estas medidas, ou que são, que têm estas medidas, no sentido de um bom relacionamento e de uma relação friendly do cidadão com a justiça. Porque o grande problema aqui é, muitas vezes, percebermos o que é que se espera, o que é que o cidadão vai ter e qual é a sua expectativa. E, portanto, uma nota também muito significativa para a descodificação da mensagem. E aqui já foi referida, mas não queríamos deixar passar em claro. É muito importante a percepção dos atos judiciais, e, portanto, temos a noção do que é que efetivamente a justiça pretende do cidadão. Portanto, queríamos deixar aqui uma nota, uma nota de acompanhamento dos objetivos que estão nestas medidas e com elas, portanto, referir a nossa concordância e com a linha desta atitude prudente, ponderada, aliás, na linha do que a Senhora Ministra da Justiça nos tem vindo a habituar, portanto, com muita reflexão, muita calma, sabendo que a justiça não permite grandes revoluções, digamos assim, ao contrário daquelas que nós tivemos já que há algum tempo no passado, que foram mais feitas pelo voluntarismo do que por outra razão. E terminava com uma referência ao comentário há bocadinho ao Sr. Presidente dos Sindicatos Magistrados dos Judiciais. É que se vamos citá-los, também vamos citá-los para outras coisas, nomeadamente, eu queria citar aqui uma declaração de 19 de Abril em que o Sr. Presidente do Sindicato de Magistrados dos Judiciais, portanto, e diz que o mapa judiciário não está a ter resultados positivos. Não sei se teve a oportunidade de ver esta referência também, mas é importante também para percebermos a avaliação que se faz. Então, é do mesmo, é do mesmo autor, presumo que não tenha mudado a opinião no prazo do mês. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.